Que não pipoca, velho Aham Aham Mas volta pra marcar o Putado seu filho da... Tá bom, tá no contra-ataque Que passe arriscado Foi? Nunca deu passe arriscado, velho O que ele vai fazer? Eu, eu Que burro É lateral É ele, velho O burro Que é isso? Jumento Que é isso? Demais, velho Que é isso? Troglodita Neandertal Australopithecus Caramba Asfalopithecus Manda Vai, vou mandar no contra-ataque Vai, 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 vai Manda Não tem como Ele vai errar Ai, pipocou Vai cabeçudo Vai burro Não Não Jumes Meu Deus, cara Caramba, ele passa no gênio, velho Pegou Ai, ganha, bote Corre, meu Caramba, desistiu Cansei, cansei Calma, calma, calma O bote recuperou Vai, cabeças Filho da puta Olha, velho Que faço? Aaaaaaaiiii O que esse cara tá fazendo? O que esse cara tá fazendo, velho? Não, aristo Caramba, não petisca Aí ganhou Aí ganhou Gênia Toma Vai, cabeças Nossa Que bomba Que bomba, velho Caramba, cara Caramba, cara Deixou a Nike Marcando, nossa Caramba Que cruzamento é esse, cara? Que caramba Que caramba Que caramba Caramba, velho Três caras Três só correm pra frente, velho Manda Sai do zap, cabeças Ô, cabeças Ai, cabeças Peraí, cara Peraí, cara Tava ligando com uma mão só, velho Cabeças Que que cê fez, velho? Calma aí, velho Counter, counter Vai, vai, vai Tô no zap, velho Cara, o cara é um viciado do zap, velho Rouba, rouba, rouba Rouba Vai, cabeças Pega ele, meu Vai, cabeças Vai, ele em cima Cala a boca Cabeças vai fazer Cala a boca Não tem como Não vou nem correr Manda nele Toma Ai Essa informação é bem brava, hein Quantas faltam Quantas faltam Quantas faltam Ei, sua formação é brava Tirando o fato que eu já gastei todo o meu fôlego e voltando pra marcar Cala a boca Perfeito Tá 2 a 0 Vai, cabeças Caramba, cabeças Para de mexer no zap Caramba, cala a boca e toca pra mim, velho Eu resolvo Vai, cabeças Vai Aqui, cabeças Cala a boca Cala a boca Vai Vai, cabeças Muito ruim Tá muito impedido, cabeças Calma aí, cara O cara é o Ronaldão, velho Tá na banheira Ele tá enganando, meu Ele tá enganando Na hora certa ele vai se mexer, velho Fudeu, fudeu Ai Nossa senhora Toca Bill O nome do cara é Toca Bill, velho Manda apertar, manda Manda lá embaixo Não tem como Manda pra mim, manda pra mim, manda pra mim Toma Nossa Goleiraço Caramba Tem meus burros que tem que ficar ali, velho Que isso? Cadê o cara da área? Cadê o cara da área? Ele tá puxando a marcação, velho Não tem nenhum gigantão, velho E que isso? Ai, que burro Eu achei que ele ia dar uma bola alta, meu Calma, calma, calma Nossa Ai, vai acabar Mano, burico Vai, cabezas Que é um velho Cora de cabezas, cabeças Era o último lance, velho Tinha que tentar Cara, me escapa o pé de 2 a 0 Neguinho mandou, vai tomar no cu com o Zumba Mas ninguém chamou ele, velho Vai tomando com você Manda lá Manda lá, Duncan Ele vai ficar bem bravo Ficou bem friozinho agora Duncan é parceiro dele, velho É verdade Os Reis do Deste Os Reis do Deste Sorriso no rosto, velho Agora, aquela Nossa, que cara racista, velho Meu Deus Goininha Que que você fez, velho Ai, goleiro Cara, já se machucou, velho A Rinaldi tá machucada, velho Duana, manda mensagem Nossa, cara, tá muito topeira, velho Caramba, que que esse cara fez, velho Horrível Caramba, velho, era a jogada do século, mano Que isso Essa formação é horrível Por que que nossa zaga tá aberta assim, velho Cara, o Gabri doido, velho Ele é o... Cara, ele entregou dois gols, velho Caramba Eu? Peguei um só, velho Por enquanto Quem fez gol pode destruir, velho Inversones Nossa É? Olha eu aqui Nossa, velho Até acertar, velho Viciado em errar Ai, não passou Galera Galera, que que tá acontecendo com o nosso time, velho De novo, cara Quem inventou essa formação, velho Meu Deus, meu Deus Sai de showbob Caramba, tava 2 a 0, velho Luaninha Que abridor ele conseguiu O impossível É cabelo Toca no pai Toca no pai Toca 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 no pai Toca no pai Toca Do meu boneco Caramba Caramba, então me fala Que que eu fiz Para fazer isso, velho Os cascos, velho Os cascos Meu Não volta Foi isso, velho Era lá no Rochima, ele não foi, velho Caramba, velho Tá achando que tem um torpedo no cu, é, ô filho da puta Meu, que isso Meu Deus, cara, aí tem um torpedo no cu Essas agas Parabéns, velho Calma, calma, calma Calma, calma, calma Em mim, bola em mim Toca pro Cabezas que é caixa Esperto aí Vai, Cabezas Quase, quase, quase Esse atacante aí Cala a boca, velho Tá voltando depois de contusão Galera Não sei com a formação Bota a full atrás aí, velho Meu Deus Estamos perdendo pra Luaninha, velho Rebaixados Amiga Ai, Cabezas, fica esperto Ai, Cabezas, fica esperto Ai, Cabezas, fica esperto Caramba, velho Caramba, velho Gênia Caralho Pênalti! Vai, vai, vai! Vai, cabeça! Toca a cabeça! É uma puta arrombado de merda! Vai, Roxinho! Roxinho! Agora! Vai, cabeça! Cadê todo mundo, velho? Fala antes que o cabeça está, meu! Fala antes que funcionava, puta que pariu, cara! Se movimenta isso, eu arrombado! Meu Deus do céu, o que é essa formação, cara? Bala! O bala está no jogo, como é isso? Bora! De gênio! Cruzado! Vou chamar esse cara para dançar, hein? Aparecer aqui! Caramba, meu! Pare de dançar! É uma jogada secreta do Detrô com essa aí, velho! A polinha de fundo não faz nada! Ei! Quase, hein? Minha jogada de secreta! Cara, mas estava dois azer! Vai, cabezas! Cabezas! Fica esperto! Vai, 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 vai! Não, foi errado! Não, topou para o bote, cara! Meu Deus do céu! Aumento! Ai! Pássaro de gênio! Vai, 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 vai! Perdi! Não tem como! Ele abaixou! Ele abaixou! Caramba, cara! Dez minutos! Que isso! Meu Deus! Sai showbob! Meu Deus! Sai showbob! Meu Deus! Vai, vai, vai! Não passou uma desse zagueiro deles! Esse boneco aí, velho! Ganhou! Pé de pé de ponta! Ah! Nem que o bote não tocou! Ó, meio, meio! Não, cavalo! Meu Deus! Calma, eles estão fazendo pressão! De novo, a mesma jogada! Aqui! Vou cruzar de novo! Vai! Calma! Tem um aqui, tem um aqui! Calma! Segura, segura! Meu Deus! Calma! Calma, calma! Calma, calma! Agora... Todos na frente! Todos na frente! Mais cabezas! Mais cabezas! Vai! Vai! Dá tempo! Bora! Bora! Vai! Meu Deus! Tá outro ofensivo! Boa! Bora! Bora! Tem que ganhar! Tem que ganhar! Vou ficar no contra-ataque Meu Deus! Contra-ataque é agora, é agora, vai Azul, vai Azul! Manda, 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 manda! Ah, canadias! Ai! Pede, pede, pede! Pede Azul, pede Azul! Vem mim, vem mim! Toma! Vem pedir! Não tá, não tá! Cala boca, cala a boca! Meu Deus, meu Deus! Agora, agora! O que ele vai fazer? Que bola! Pênalti, pênalti! Cabezas! 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 Amor de Deus, velho! Não, não, não! Pai! Pai de cabeças! Cabezas! Falei que ele ia decidir, velho! Eu falei, velho! Cabezas! 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 E aí, Ingra, velho, eu não gosto de ir lá. Sim, o mal é bem engraçadinho, velho. Ai, cadê o cedo? Não saiu, velho, volto aí.